Oi pessoal, 15 horas 10 minutos, o trânsito já está intenso aqui na saída da Praia Grande. Então, naturalmente, daqui pra frente vai piorar, infelizmente realmente o sol não conseguiu ultrapassar as nuvens. Então vocês viram que já está começando ali, eu passei pela rotatória na saída da Praia Grande, ali do Boqueirão, estava bastante trânsito já, saindo do Ford, do Boqueirão, e aí você pode ver que tem bastante carro já caminhando para a saída da cidade. Já era de se esperar, muita gente vai embora hoje, muitos vêm ainda hoje, vêm amanhã, e segunda-feira que aí é feriado, né? Então é uma informação, notícias pra vocês sempre aqui do Guia Turístico de Praia Grande, mantendo sempre atualizado. Tá chovendo de novo, de novo, e mais uma vez, olha lá o trânsito já se formando. Estou aqui agora no Guilhermina, na direção do Guilhermina, e vocês podem ver que tá o trânsito realmente começando a se formar, e a questão de 15 minutos voltou a chover aqui, pelo menos aqui no Boqueirão, no canto do Ford. Eu não sei, agora há pouco o Raul mandou uma foto lá do Jardim Real, que ainda não tava chovendo, então... Mas já já começa a chover, né? Se não começou ainda lá no Real, mas pra essa região aqui tá chovendo, tá bom? Então, é isso aí, Guia Turístico sempre trazendo a informação pra vocês, de imediato. Assim que a gente tem a informação, traz o máximo possível pra vocês. Muito mais do que turismo, hein? É, tá bom? Então dá o like aí, compartilha com outras pessoas, que estejam aqui na Praia Grande, pretendendo ir embora, que o trânsito já começou, já no horário meio que normal, né? 15 horas e 10 minutos, então já era meio esperado. Principalmente porque o tempo não ajudou. Provavelmente alguém que ia emendar aí o feriado, né? Já tá desistindo. Tá certo? Então é isso aqui, já chegando na Praia da Aviação, naquele pontilhão pra frente, que na verdade é um viaduto, né? Já é a aviação, só pra vocês terem uma ideia. Tá bom? Então é isso, compartilha aí, que tá chovendo na Praia Grande novamente. Tá bom? Obrigado, gente, tenha um ótimo domingo. E até mais. Valeu!